Tá louco! Aê galinha, meu Nico! Dá pra cantar! Os casacos de couro cantando aí Ele tá chamando a galinha, deixa que ele tá chamando a galinha Tá chamando a galinha, a galinha vai Já cansou de você já Coitada da galinha Tá quase despenado Chama a galinha Galinha, galinha, galinha Ele vai cantando Ele vai atrás da galinha A galinha deixou ele A galinha deixou ele lá atrás Essa coisa A galinha da galinha